Um rapaz que trabalhava na rua como cuidador de carros foi atropelado na Marechal Floriano Peixoto, no Auer, aqui em Curitiba. O corpo do homem foi arremessado a uma distância de 30 metros e acabou caindo sobre outros veículos. Ele morreu na hora. Veja aí. Esse homem tem medo de mostrar o rosto. Ele trabalhava com Marcos Vinícius Stadnik, um jovem de 20 anos que tirava do ofício nas ruas o sustento da família. Era um piá bom, trabalhador. Mas aqui, o pessoal conhecia ele aqui, ó, dos lojistas, que ninguém reclamava de ninguém. Sempre sorrindo, sempre não tinha tempo ruim, chuva, mas estava aí, ó, pode ver, estava chovendo, mas estamos aqui. Há pelo menos três anos era aqui no bairro Auer que Marcos trabalhava como guardador de carros. Foi também aqui que, no último sábado, o jovem perdeu a vida de forma trágica enquanto trabalhava. Era por volta de 1h10 da tarde, o trânsito era bastante intenso. Marcos trabalhava para tentar conter o tráfego enquanto o motorista fazia baliza. Não viu que daquela direção veio um carro, que o atingiu em cheio. O jovem chegou a ser atendido, mas não resistiu e acabou morrendo. O motorista de 24 anos é de Curitiba, mas dirigiu um carro com placas de Santa Catarina. Depois do atropelamento, ele ficou no local e prestou os primeiros socorros a Marcos. Segundo o SAMU, o guardador de carros sofreu uma lesão fatal no pescoço. O colega do jovem relata que muitos carros passam em alta velocidade pela região. Mais de 100, é verdade. Velocidade? Da hora, dá muito medo. De acordo com um delegado que investiga o caso, o motorista do carro que atropelou o Marcos disse que não conseguiu parar o veículo quando viu o jovem no meio da avenida. Ele informou que ele trafegava pela Marechal, pela faixa da esquerda, quando no momento em que um motocicleta ultrapassava o seu veículo, esse pedestre teria atravessado correndo a via, sem que tivesse tempo hábil dele frear seu veículo e evitar o atropelamento. O bafômetro do negativo, ele não ingeriu bebida alcoólica, ele estava com a sua habilitação regular, sem nenhuma pendência. O motorista indicou duas testemunhas para serem ouvidas no inquérito. Caso as investigações comprovem que ele não teve culpa do acidente, o caso pode ser arquivado pela justiça. Nesse conjunto de provas, poderá ser apurado. Se houve uma negligência ou imprudência por parte dele, nesse caso ele responderá por um estímulo culposo ou não.